Vai chegando o tango negro, Kenobo, Spartano, voltando apenas o meia dúzia, tango negro vai chegando de lado para o boxe. Vamos aguardando aí o tango negro, chegou, entrou, vamos ao pulo de partida, oitavo e penúltimo páreo, tudo pronto? Talvez agora, impaciência do tango negro, atenção, olha aí dada a partida, para o oitavo e penúltimo páreo, o Tartos vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro, Berri Allen avança por dentro, tenta a primeira colocação, tango negro em terceiro, Lucélio por fora em quarta, avança, tenta a terceira e tenta a segunda, e o ponteiro é o Tartos, no final do prolongamento, ele mantém um corpo inteiro de vantagem lá por fora, Lucélio em segunda e em terceira, aberto o Bansilver, contorna o acrobatinho e vai entrando pela reta final, o Tartos mantém um corpo inteiro cá por fora, Lucélio vai avançando com o tango negro, procurando uma passagem em frente às tribunas especiais, o ponteiro é o Tartos, número 3 na manta, ele mantém um e dois, vantagem cá por fora agora com o caminho, o tango negro tenta engrenar juntamente com o Bansilver, e o Tartos vai lá na frente com dois corpos, Berri Allen avança por fora, vem tentar a primeira colocação, Tartos e Berri Allen, Berri Allen avança por fora, Tartos tenta resistir, o Berri Allen por fora vai sacando vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruzam a faixa final, primeiro Berri Allen, segundo Tartos, depois o tango negro ou número 9, o Bansilver até os demais, anunciamos número 1, Berri Allen.